Quando se fala num dinheirinho extra, todo mundo já fica interessado, né? Por isso, a gente convidou aqui um advogado especialista em Direito do Trabalho, Hernani Nardelli, pra contar pra gente. Juliana já começa com uma dúvida aqui em relação às contas, né? Inativa até 31 de 12 de 2020. E que dinheiro é esse? Explica pra gente que dinheiro é esse que o governo vai depositar nessas contas. Esse dinheiro é uma distribuição dos lucros de investimentos dessas contas de FGTS. O governo tem, ele faz a gestão desse FGTS depositado e ele faz as aplicações. O lucro decorrente dessas aplicações vai ser distribuído para os trabalhadores, donos desse dinheiro. Essa distribuição é algo normal? Sempre tem porque eu não tenho recordação? É algo que é feito? Ao longo dos anos, não. Mas de uns 5 anos pra cá, ela tem sido feita com frequência a todos os trabalhadores. Independente do saldo, explica melhor pra gente quem vai poder receber. Independente do saldo, quem teve conta ativa ou inativa até 31 de 12 de 2020 vai receber. Esse valor vai se aplicar um valor ali mais ou menos 0,018% em cima do saldo depositado. Pra gente tentar entender melhor, por exemplo, quem tinha ali mil reais até o dia 31 de dezembro de 2020 na conta, vai pegar quanto? Vai pegar 18,63 reais. Ou seja, quanto maior o saldo, maior ali vai ser esse dinheiro depositado. Exatamente. Uma pessoa que tem mais ou menos 100 mil, por exemplo, vai ter 1.800 reais depositado. Agora, continua lá, vai ter depositado, eu não posso retirar esse dinheiro pra, por exemplo, usar pra pagar alguma conta, nada disso. A lei, ela é a mesma? É a mesma, não muda nada. É simplesmente aumentar o saldo do seu FGTS e só vai poder tirar naqueles casos previstos em lei. Vamos lembrar pro pessoal, quais são os casos que a gente pode fazer a retirada do FGTS? A rescisão sem justa causa, rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado, pra utilização de FGTS, de habitação, né? A pessoa, às vezes, quer adquirir a moradia, pra essas situações. A partir de que dia o pessoal pode ficar de olho aí se vai receber esse depósito? A partir do próximo mês já começa a ser depositado e ele vai até o final do ano. Tem que ficar de olho, não recebendo, tem que entrar em contato? Tem que entrar em contato, tem que verificar, procurar os seus direitos. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Juliana, é um dinheirinho extra, né, que muita gente não tava contando com ele. Você fala, ah, só 18 reais, mas vai depender do saldo. Você tem um saldo ali, nunca mexeu no seu FGTS, pode dar um dinheirinho a mais aí pra ajudar nesse momento que a gente sabe que tá apertado, né? Qualquer dinheirinho a mais já ajuda.